Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Hoje a Letícia Bispo faz a segunda parte da videoaula sobre criação de galinhas e fala agora sobre higienização do galinheiro e sobre controle das vendas. A gente vê aqui que você tem um cuidado de forrar o chão para ficar trocando de vez em quando esse forro e assim fazer a limpeza desse espaço. Mas aqui na sua propriedade eu vi uma coisa totalmente diferente, uma coisa que é novidade pelo menos para mim. O chão aqui não é forrado com aquela malavalha que a gente encontra comumente por aí. Conta para quem está nos assistindo como é que é forrado aqui o chão e por que. Então, eu resolvi fazer essa troca inusitada aqui porque a coisa que a gente tem na propriedade eu peguei folha seca que a gente chama de pau de rato, que tem bastante e aí nem sempre a gente vai na cidade comprar a malavalha. Então, às vezes, eu coloco a folha também que dá resultado igualzinho. No caso, é de graça, né? Está aqui na nossa propriedade. E aí, isso aqui depois transforma também em adubo, da mesma forma que a malavalha. Eu achei essa lente também. Como é o processo que você faz para transformar isso aqui em adubo? Que já é uma coisa que é interessante porque é de graça, né? Está aqui na sua propriedade, é algo que você não precisa sair para comprar em outro lugar, né? E depois ainda se transforma em adubo. Como é que é esse processo? Então, a gente coloca aqui, elas vão ciscando, da mesma forma da malavalha. Vão ciscando, isso aqui vai se transformando também, vai dissolvendo a potência da folha e transformando em pó também. E é um adubo muito bom que a gente está servindo para adubar também a roça de palma. Então, o adubo que sai daqui vai diretamente para a roça de palma? Para a roça de palma, exatamente. A gente não desperdiça aqui nada. Toda a limpeza que a gente faz, até a troca aqui dos mil, do próprio capim a gente coloca lá, aqui dentro da roça da palma, junto com isso aqui e vai transformando lá em adubo. Está dando essa letrinha de palma. Essa limpeza aqui é feita de quanto e quanto tempo, a limpeza geral do galinheiro? Eu faço aqui a cada 15 dias. E a gente vê aqui que o seu galinheiro, ele é feito um piso de cimento, né? Isso, exatamente. Então, como é que você faz essa limpeza? Exatamente, aqui tem um piso grosso de cimento. Aqui, primeiramente, eu vago para tirar todo o adubo, né? Um desses tempos aqui eu tiro. Depois, eu jogo água e venho com a vassoura, porque sempre fica algum cocôzinho delas, né? Não tem jeito. Aí, eu vago com a vassoura e água, deixo secar. Depois, eu coloco o cal também. Eu jogo com o cal aqui, que ajuda a conservar isso aqui mais um pouco. E aí, eu venho também com a folha, depois eu venho com a folha. E o cal também vai servir para prevenir contra os pichinhos. Exatamente, exatamente. Aqui eu uso o cal, tanto no piso, como nos rins. A Letícia, a gente está vendo aqui que o seu galinheiro, ele tem na parte dos piquetes, né? Algumas árvores. Por que isso? E qual é a relação disso com a produção aqui das galinhas? Então, aqui, a gente já foi feito aqui, porque essas árvores servem de sombrio para elas, né? Em dias quentes mesmo. Elas gostam muito de ficar aqui fora, tomando banho de sol. E, geralmente, elas ficam mais aqui. Então, a importância da árvore, no caso, é a sombra, né? Para elas não ficarem, principalmente, no sol, elas ficam mais na sombra. Hoje, a gente está vendo que está um dia nublado, mas, mesmo assim, elas estão ainda usando bastante, né? Exatamente. Mesmo assim, elas preferem ficar mais ao ar livre aqui do que lá dentro. Lá dentro, mas, nessa, vai mesmo só comer, beber e pôr os ovos. A maior parte do dia, elas ficam aqui fora, no piquete, na sombra das árvores. Não acontece, Letícia, de, por conta de ter um espaço grande, com árvores e coisa e tal, de ter muita postura aqui fora ou não? Por incrível que pareça, nunca aconteceu. Nunca aconteceu? Não. Geralmente, na hora de pôr, elas vão lá no cantinho delas, vai lá, põe os ovos, depois vem para casa. Nunca aconteceu de pegar um ovo sequer aqui fora. Tem um ninho confortável lá que elas... Isso. Exatamente. Não abandonam. Exatamente. E aí, Letícia, tem uma parte muito interessante aqui da sua experiência, que é a gestão, o contabilizar e ter ali tudo anotadinho do que faz, né? Isso é algo que a gente diz que é muito importante na agricultura familiar, que cada família deveria fazer e que bom que você faz. Conta pra gente aí o que é isso que está na sua mão e como ajuda na gestão. Então, aqui é o caderno de anotações, aqui é onde eu anoto a quantidade de dúzias de ovos que eu vendo por semana. Depois eu faço um balanço por mês também. Então, é a partir disso aqui que a gente tem uma base do que sai, do que entra, o que a gente lucra, né? Isso aqui eu acho que é fundamental na nossa lida aqui. Isso aqui é de suma importância, porque isso aqui é onde a gente tem a base do que sai, do que entra. Todo balanço aqui está aqui. Aí você anota só a venda de ovos ou tem outras informações que tem aí? Não, aqui eu anoto a venda de ovos por semana e depois eu faço o cálculo por mês para ver quanto é que deu. E para comercializar, para onde é que você geralmente vende? No caso, a gente faz uma entrega lá na feira e eu vendo também aqui na porta, que alguns vizinhos também já viraram cliente. Eles me compram aqui. Então, é isso aí que a gente faz no caso. Você também já chegou a vender por pedidos no início da pandemia, vendia pelo WhatsApp, né? Isso, exatamente. Logo no início da pandemia, eu comecei a vender pelo WhatsApp. Mas agora não, agora é tranquilo. Quem chega aqui sempre tem. E aí eu faço a entrega também. Graças a Deus, nunca sobrou ovos de uma semana para outra. Então, isso aqui é muito importante. Sempre os ovos produzidos por semana, a gente acaba vendendo todos na semana. Você também, certa vez me falou que vende para a padaria, também comercializa uma parte da produção para uma padaria? No caso, é um entregador que a gente tem lá em Capim Grosso. No caso, a gente vende para ele. Outra coisa muito importante na gestão da propriedade é saber o tempo de criação, o tempo, no caso das galinhas, que elas vão parar de pôr e aí o tempo que vai levar para repor esse plantel. Você também tem uma experiência muito interessante aqui sobre essa gestão. Então, você também faz esse controle? Então, é interessante fazer, no caso, esse controle. É faltando, porque geralmente essas galinhas, as 051, elas começam a pôr com cinco meses. Então, o que acontece? É interessante, faltando cinco meses para você tirar as galinhas que estão ficando velhas, você comprar umas pintainhas novas, para poder isso não faltar, né? Só que o que aconteceu agora na pandemia foi o seguinte, que quando faltou cinco meses para a gente tirar as galinhas, eu fiz a encomenda. Mas, por causa da pandemia, acabou que essa encomenda atrasou um pouco. Então, isso aí vai ter um descontrole aqui por causa disso, no caso. E quando vieram chegar, dois meses depois, eu estou com pintinhas aí com três meses, no caso. Já tirei as galinhas que eram para tirar e agora vou ter que esperar dois meses para poder repor essa produção. Isso é um recado interessante para quem é agricultor, agricultura, quem cria as galinhas, né? E nesse período da pandemia, de tentar se antecipar, né? Exatamente. Tem uma demanda muito grande de produtos, os produtores não estão conseguindo colocar a disposição do mercado no tempo que era de costume. E, com isso, pode gerar ali transtorno. Então, hoje, por exemplo, você já está vivendo isso, né? De ter que esperar um pouco mais ali para poder ter os ovos, a quantidade que tinha antes, né? Exatamente. Então, serviu como lição, no caso. Eu esperei, faltando cinco meses, eu encomendar. Então, o interessante é você encomendar antes. Por causa da pandemia, faltando sete meses, mais ou menos, que você vai tirar aquela galinha já velha, você já fazer a encomenda para poder não acontecer o que aconteceu comigo, né? Que eu deixei assim por última hora e acabou atrapalhando um pouco. E que seria um prazo normal, né? Isso seria se tivesse tudo normal, né? Mas, por causa da pandemia, acabou me atrapalhando totalmente. E essas galinhas que você retirou do plantel porque já não estavam mais pondo? E aí, qual a destinação que você deu a elas? Eu vendi. Vendeu como? Vendeu aqui mesmo na propriedade, buscou fora? Exatamente. E aqui, o pessoal vieram na minha porta, aqui na propriedade, atrás das galinhas. Porque, justamente pela forma, a maioria alegou a forma de criar, que é a questão da limpeza, da higiene, né? Então, essas galinhas estavam prontas para o abate. As galinhas que vivem ali, no seu conforto, não andam pegando esse tipo de porqueira assim, né? Que geralmente galinha come tudo, galinha solta. E elas não, elas ali estão prontinhas, então as pessoas procuram bastante. Então, o fato de ter um ambiente cuidadoso com a higiene também ajudou no final para começar a ter as galinhas. Exatamente. Isso ajuda muito o pessoal, até os ovos. Aqui o povo começou a despertar, né? E aí, os ovos aqui, uma vez mesmo chegou um fazendeiro aqui e gostou muito da situação. Que as galinhas estavam sendo a do cuidado e ele disse, esses ovos aqui dá prazer de comer, que a gente sabe que a gente está comendo higiene. Então, isso aí é muito interessante, né? E as galinhas da mesma forma. Chegou várias pessoas. Teve gente aqui que chegou e comprou 14 galinhas de uma vez. Justamente por isso, né? Porque são galinhas que têm uma higiene melhor do que as que a gente deixa aí solta. O nosso colega Jefferson Marques dá dicas de dimensionamento do galinheiro, tendo por base a estrutura construída na propriedade da Aletícia. Olá! Olhando um pouco na questão da estruturação do galinheiro, né? de Aletícia e de sua família, tem-se a dimensão de 3 por 5,5, né? 3 metros por 5,5. Onde tem um espaço para alojar até 80 aves poedeiras. Nesse caso, o objetivo dela foi voltado para a questão de galinhas poedeiras. Então, essa estrutura tem capacidade para alojar até 80 aves poedeiras, né? Tendo em vista que trabalhamos na ideia de 5 aves por metro quadrado dentro da estrutura coberta, né? Essa estrutura também tem a possibilidade de piquete, né? Que através das portinholas, essas aves têm acesso à área livre, né? Para desempenhar e expressar seu comportamento natural, como ciscar, correr atrás de besouros, tomar banho de areia, bater as asas, né? E isso são características do sistema caipira de produção. E para isso, nas duas laterais dessa estrutura, a parede é até a cumieira. Para que isso? Para que o sol, ao nascer, né? Não afeta diretamente dentro da estrutura. E mesmo assim, o mais importante, o mais destacado, é que nos períodos mais quentes do dia, a partir ali de suas 10 horas da manhã até 16 horas da tarde, o sol possa estar passando em cima da cumieira da casa, né? Então, os pés direitos dessa estrutura é de 2 metros, né? É um pé direito de 2 metros, tendo em vista que a sua extremidade na cumieira vai até 2,30. É de piso, tem um piso, né? O piso batido ali. Algumas regiões conhecem como piso vassourão. E é feito aí, então, a cobertura com a cama de maravalha, né? Então, essa maravalha é trocada aproximadamente aí a 60, 90 dias. Vai depender muito da qualidade do material, vai depender muito do tempo, né? Que está ali a questão climática da região naquele momento. Então, é uma estrutura bastante funcional que vem funcionando aí na propriedade de Aletícia. Então, com isso, ela vem conseguindo alguns bons resultados aí, né? Então, toda a estrutura é cercada por tela, né? Da estrutura fechada, para evitar a entrada de pássaros, a entrada de predadores, né? Assim, não tem acesso diretamente a alimento e a água que é colocado dentro da estrutura, né? Até por conta também de evitar algumas enfermidades, que são algumas doenças que são virais ou bacterianas, ou vermes que são trazidas muitas vezes por aves silvestres. Então, tem, assim, essa estrutura bastante funcional que vem dando conta aqui da necessidade do que é a realidade de Aletícia e sua família na comunidade de Rio do Peixe, no município de Capim Grosso. Muito bem! E a gente vai terminando aqui essa videoaula com a Aletícia Bispo. E a gente viu muita coisa interessante aqui. Então, a gente viu os cuidados, né? Que precisa tomar com o galinheiro, a questão da limpeza, a gente viu a questão do planejamento do espaço, né? Que é interessante, por exemplo, ter árvores no espaço para que as galinhas fiquem mais à vontade. A gente viu a questão da fabricação dos próprios comedores e bebedores aqui na propriedade. E uma coisa muito interessante é a gestão, né? E a Aletícia apresenta uma coisa muito bacana que é a gestão para além da porteira, né? Que a gente chama de gestão para além da porteira quando você se preocupa com quem está lá fora. A questão da aquisição dos pintos, a venda, como vai ser, para onde vai ser, né? E quando vai ser. Então, Aletícia, muito obrigado por fazer essa videoaula com a gente e de apresentar aqui sua experiência e que essa experiência sua possa estimular aos nossos agricultores e às agriculturas. Eu que agradeço pela oportunidade e estamos aí, né? Prontos para aprender mais e também alguns vizinhos da gente também procuram informação, eu já consigo dar essa informação. Então, já é alguma coisa produtiva que aconteceu aqui. E eu estou muito satisfeita com o projeto, com tudo. Obrigada mesmo, né? Muito bem. Então, é isso. Um abraço e até o próximo. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Tudo bem. Vem. 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 Obrigado.